Associações do território acreditam que chegou a hora de Macau ter uma representação em Taiwan. São algumas das reações às palavras do chefe do executivo, depois deste ter apelado para a necessidade de uma aproximação entre a Formosa e a Raia. No início da semana, o chefe do executivo falava na necessidade de continuar a promover uma maior aproximação entre Taiwan e Macau. Suicayon referia-se a uma maior cooperação em áreas como o comércio, o turismo, a cultura e a educação. A União Geral dos Moradores de Macau aplaudiu o gesto. Também o presidente da Associação da União da China-Pacífica acredita que é um passo importante. ra-se de Lá sugere por isso que seja criado um gabinete de Macau em Taiwan. Esta poderá ser uma forma de facilitar o apoio dado aos estudantes ou aos trabalhadores de Macau na ilha.